Boa tarde galera, hoje eu vou fazer o que eu tinha prometido, a carne seca caseira Comprei um bife bem grosso, de colchão duro E eu vou fazer agora, vou preparar o sal, vou colocar o sal no tabuleiro E daqui a pouco vou mostrar para vocês o processo de salgar ela, ok? Fazer a limpeza da carne aqui, para tirar essa parte indesejada aqui Para deixar ela bem limpinha Essa parte da gordura aqui da frente, essa parte aqui a gente pode deixar Entendeu? Assim fica melhor Para fazer Essa parte da gordurinha aqui, a gente deixa Tirar só essa parte aqui, que ela não está legal Pronto, olha só que bife bacana, né? Agora é só a gente salgar ela Vou usar outra faca aqui, porque se não for Provavelmente possa ser que sobe sal Para não contaminar o sal Eu vou usar um quilo de sal Mas de repente nem precisa De repente ainda sobra um pouco A primeira vez que eu fiz, eu consegui fazer com um quilo de sal E ainda sobrou Para passar da outra vez Bom, a gente faz assim Bota um pouco de sal aqui Sem pena, tem que ser bastante sal mesmo Aí a gente vai envolvendo ela no sal Assim, ó Entendeu? Tchau 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 Desse jeito aqui Ela vai para a geladeira Agora eu vou fazer a outra Dessa vez eu estou fazendo bastante carne Então Foi necessário botar em outro tabuleiro Vou usar o sal todo Depois eu, se eu precisar Com certeza eu vou precisar de fazer outro processo desse Para poder ela ficar bem sequinha Ela vai criar líquido O sal vai puxar o líquido dela Mas não tem problema Porque é isso mesmo Esse processo aqui Para ela ficar seca mesmo Ressecando Com o sal Com o sal tirando O líquido Aí depois a gente faz isso outra vez Para poder Tirar esse processo Retirar e faz outro Tá bom Gente, lembrando Que a carne seca Que a carne seca Essa carne Antigamente Nem necessitava de ir para a geladeira Até porque não existia Mas hoje em dia Mas hoje em dia nós colocamos Porque a geladeira Ela ajuda A retirar o líquido todo da carne Faz a seca da carne mais rápido E também que sem questão Também por a gente não poder cobrir Evita também de pousar insetos Essa é a maneira que ela vai ficar Entendeu? Agora ela vai para a geladeira Durante três Uns quatro dias Mais ou menos Aí depois eu retiro Torna a fazer esse processo Porque aqui vai ter líquido Que vai soltar da carne Aí eu faço um novo processo Para poder ela secar bem Quando ela estiver nesse processo De trocar o sal Eu mostro para vocês outra vez Dois mil anos depois Aqui está A carne seca Depois da primeira salga dela A quantidade de líquido Que se forma por fora Agora eu vou Retirar e colocar um novo sal Esse é o primeiro aspecto dela Depois de retirada Da água Ela fica assim Mas ela ainda está um pouco úmida Está vendo? E eu vou ter que Botar mais uma camada de sal Para poder ela secar mais Aí eu volto com vocês E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.